Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Corveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti, hi hi, então galera, o negócio aqui é o seguinte, o preço da vaca é 120 com carrapato é mais barato na mão do Corveiro, tá aqui comigo meu prezado, querido amigo Maloca, o guerreiro Maloca das tretas, odiado aí nas tretas, o meu amigo Keco Gamer, também tá na sessão aqui pra ajudar a gente, na hora que a gente for pegar o carro, ele já tá com o carro lá na rua dos milagres já, entendeu, pra gente não ficar perdendo tempo, coloca no Frank, cancela, coloca no Frank, cancela, ele já tá lá, então se você tiver um terceiro amigo, é melhor viu, é melhor você fazer assim, agora se não tiver, você vai ter que fazer aquela parada de, coloca no Frank, cancela, coloca no Frank, cancela pra você não perder o bug, né, pra você não sair da, da condição de invisível, o que que você vai precisar ter aqui, você vai precisar ter o banque, pra você ter o centro de operações móveis, se você não tiver o banco, você não tem como ter o centro de operações móveis, no espaço 3, você precisa ter armazém pessoal de veículo, qualquer veículo armadenado aqui, tá, porque o carro que a gente vai perder, a gente vai chamar pelo mecânico, que vai ser um RH8, beleza, o amigo precisa ter um galpão de veículo, tá, seu amigo precisa ter, eu tô no galpão, aqui ó, o galpão de veículo do, do maloca, beleza, o bug vai ser feito ali, certo pessoal, beleza, então basicamente é isso aí, o restante a gente vai falando, no decorrer do vídeo, vou ligar pro mecânico aqui agora, vou chamar meu, meu carro que eu quero perder, que é o RH8, pra poder tá pegando o carro do amigo aí, carro, aeronave, veículos especiais, mais pra frente, a gente vai tá trazendo aí, mais coisas aí pra vocês, como pegar veículos pessoais, se a Rockstar não corrigir, né, que a Rockstar tá corrigindo tudo, rápido pra caramba, ainda mais esse glitch aí, de compra com, que dá pra você pegar praticamente tudo, Terrobytes, do amigo, se pega tudo, a Rockstar tá corrigindo muito rápido, tá, então, aproveitem aí, enquanto tá funcionando, porque a gente não sabe até quando vai ficar, né, beleza, agora o maloca vai entrar no carro aqui, com o menu option apertado, ele fica nessa opção aqui, ó, se ele quiser ficar em cima do GTA Online, ele fica, tá, pra ele ver o que tá acontecendo, esse glitch aqui é antigo, ele funcionava há anos atrás, e a Rockstar corrigiu, agora os caras descobriram, aí, não sei quem descobriu, que ele voltou a funcionar, eu não sei quem descobriu, pra poder dar os créditos, ah, mas eu vi no canal do gringo aí, Made Man Trug, acho que é assim que pronuncia, não sei, eu vi no canal dele aí, hoje cedo, hoje de manhã, então, ele tá com, menu option ali, ó, eu vou dar seta pra direita, e vou confirmar, vou colocar pra substituir, certo, ele vai ser expulso, eu dou uma ré aqui, ó, ele vem, entra no meu carro novamente, só entra e sai, Beleza? A gente fazer o bug ali, ó, agora ele vai chamar o carro dele, um veículo do galpão, registrar como chefe, security service aqui, ó, ele vai registrar e vai me mandar um convite da organização, beleza, pessoal, já mandou o convite ali, ó, tem que chamar um carro, é, de dois lugares, tá, não pode ser o blazer aqua, carro que tem um lugar só, não pode ser, ele vai com o menu de interação aberto, a hora que ele encostar na bolinha ali, ó, eu vou abrir o meu também, eu abro o meu agora, ele pode cancelar o dele ali, ó, ele pode cancelar o dele ali, e eu passo pro banco do motorista, a hora que eu passar pro banco do motorista, se eu não for expulso do carro, eu aperto o triângulo, eu aperto o triângulo, saio da organização, tá, tem que sair da organização, eu venho aqui, chamo o meu RC Bandito, vou aqui em veículos, RC Bandito, vou aqui chamar meu RC Bandito, beleza, pra confirmar que a gente tá bugado, agora vou aqui, ó, apertar triângulo, o personagem tem que ficar piscando, ó lá, ó, é isso que tem que acontecer, ihihiii, maravilha, topzera, show de bola, agora eu vou chamar o centro de operações móveis, eu não posso sair daqui, você não pode sair daqui, se você sair daqui, você desbuga, o mano vai lá pegar pra mim, o maloca vai pegar, já apareceu ali pertinho, aqui é bom que ele aparece pertinho, aparece sempre ali, no mesmo lugar, daí ele vai trazer aqui pra mim, Enquanto isso, eu vou falando com vocês, ó, funciona pra qualquer plataforma, tá, PS4, PS5, Xbox, Series X, S, Xbox One, funciona pra todo mundo isso aqui, e aproveita, porque, sabe como é que é, né, a Rockstar passa o facão rapidinho, não pode demorar não, eu não posso me afastar do galpão dele, tá, então, maloca, você chega aqui, ó, eu vou colocar, você chega aqui perto de novo, da bolinha, eu vou colocar aqui no Franklin, uma vez, e vou cancelar, vou colocar a segunda vez, vou deixar uns 3 segundos aqui, e vou cancelar, e vou chegar aqui, ó, e vou colocar pra entrar sozinho, eu vou aparecer invisível, tem que aparecer invisível, lá na rua do Glitch, o Keco já tá lá me esperando com o carro, certo, pessoal? Vamos lá, ó, coloca no Franklin de novo, direcional pra cima, setinha pra baixo, direcional direito pra cima, solta, cancela, pra poder aparecer invisível, lá na rua do Glitch, ó, o carro já tá ali, eu não preciso nem ficar, coloca no Franklin, cancela, coloca no Franklin, cancela, ó, bum, já foi puxado, viu galera, hi, hi, topzera, show de bola, esse carro aqui, que nem tem no jogo ainda, tá, o nome dele é difícil pronunciar pra caramba, mas eu já peguei, viram, agora, se você tiver, se você fizer com dois amigos só, você vai ter que, ah, eu fiquei preso aí, me manda um convite do com aí, alguém ou não, deixa eu acabar de falar com a turma aqui, se você tiver só você e um amigo, vai demorar pro amigo levar o carro lá, né, obviamente, você vai ter que, você vai ter que ficar, é, colocando no Franklin, cancela, coloca no Franklin, cancela, pra você poder, não sair, da condição de, invisível, certo pessoal, agora, com três amigos, fica mais fácil, por causa disso, um amigo, já deixa o carro que você vai pegar lá, aeronave, jato, se você quiser fazer aquele lance do jato no pé, aproveita a oportunidade, e a oportunidade é essa, agora vou aqui, centro de operações móveis, solicitar veículo pessoal, ah, vamos ver aqui, se ele não aparecer, porque ele é um carro que não tem no jogo ainda, se ele ficar sumindo, ah lá, então, vamos lá, se ele sumir, eu tenho que seguir o boot, pra poder ele parar de sumir, ah, mas isso só acontece com o carro que não tem no jogo ainda, como eu já tinha seguido o boot uma vez, ele não sumiu, tá vendo, ó, sumiu, é, foi só falar, aí, é só seguir o boot, é só seguir o anahuac, quer ver, ó, beleza pessoal, vou seguir aqui, ó, o boot, confirmo todos os alertas, tá, ou você tá no carro, ah, tá, ué, tem três, aí, aí, agora ele não some mais, você seguiu o boot, já era, agora ele não some mais não, aí que top, esse carro não tem no jogo ainda, como é que é o nome dele, cara, pessoal, vá me desculpar, mas o nome é difícil pra cacete, eu não sei falar em inglês, e vocês, olhem o nome aí, e identifica aí, tá, mas é isso aí, você pega a aeronave, você pega até a carroça do Red Dead aqui, pô, você pega cavalo, pega o diabo a quatro nesse inglês aqui, mas aproveita que vai acabar, acaba rápido, hein, a Rockstar corrige rápido, se der, se a Rockstar não corrige rápido, vou trazer pra vocês, como, é, veículos especiais, do complexo, veículos especiais do galpão, tal, trazer uma série aí, né, se a Rockstar der tempo pra nós, então é isso aí, muito obrigado a Maloca, que nos ajudou aqui, a tá fazendo, muito obrigado ao Keco, um abraço a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana, e tamo junto, rapaziada, e eu fui, valeu demais, e não esquece, deixa aquele like maroto aí, que ajuda demais na divulgação do vídeo do canal, beleza, e outra, essa continha aqui, tá à venda, tá, quem quiser, quem se interessar aí, essa continha tá à venda, entra em contato com o número, que eu tô deixando aí, pra vocês entrarem em contato comigo, beleza, pra comprar essa continha maravilhosa aqui, tem coleção do complexo, da boate, enfim, tem coleção completa, tá, continha top, continha mod, corridinha, tem 400 milhões, é isso aí, não vou ficar falando aqui, não vou fazer outro vídeo, pra falar da conta, um abraço, tamo junto, fui!